Quando você se realinhar com a sua criança interior, descobrirá que o seu mundo ficará mais fluido e você terá mais clareza sobre o que está acontecendo à sua volta e sobre como você se sente. E você vai se sentir mais completo, mais relaxado inteiro. Realinhar com a sua criança interior está ligado ao processo de autocura. E você sabia que os pleiadianos nos trouxeram de presente a profecia da autocura em 2009? Sim, queridos e queridas, eles nos trouxeram. E esse é um ótimo momento para olhar para a nossa criança. Então, para te ajudar, depois de você assistir esse vídeo, eu vou deixar nos cards o link da profecia da autocura para você assistir depois, tudo bem? E agora eu quero dar as boas-vindas para vocês que estão chegando aqui no canal, para vocês que já acompanham o nosso trabalho e, principalmente, para o seu coração. E para iniciar o nosso vídeo, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabia que existe um portal de comunicação com os pleiadianos? Pois bem, existe sim. E existe uma comunidade presente agora para apoiar a humanidade, dando a você acesso exclusivo através do portal de comunicação, para permitir que aqueles de nós que estão acordados e prontos interajam, ativando alianças. O portal de comunicação ancora e ativa os portais energéticos do nosso corpo, permitindo a construção de uma potente estação receptora. E talvez você ainda não faça ideia do quanto a sua capacidade de autocurar, de transmitir energia individualmente está ligada à cura do seu bem maior, dos seus ancestrais e do bem maior de toda a humanidade. Queridos, estamos desempenhando um papel importante com o planeta Terra nesse momento. Muitos de vocês já estão prontos para receber o processo acelerado de reconexão através de você para toda a comunidade universal. Hoje, percebendo toda a transição planetária, entendemos que não somos apenas a nossa família biológica, não somos apenas a nossa família planetária, e sim, nós somos uma família universal. E simultaneamente, através de uma nova consciência humana, você é realinhado com a fonte pura, com o seu potencial próprio e ilimitado. E por meio dessa conexão, você tem a oportunidade de utilizar e ativar as suas próprias reconexões com a consciência e a comunidade universal e galáctica, acelerar o seu próprio processo de iluminação, ativar e recalibrar a frequência de luz através do seu corpo, rejuvenescendo as suas células para a autocura, ativando a estrutura cristalina completa em seu corpo físico e reativando habilidades telepáticas do seu sistema, através de um sensor natural. E podemos chamar isso até mesmo de uma antena geométrica sagrada tridimensional, que foi criada a partir de uma série de modelos de portais canalizados para permitir com sucesso que indivíduos ou grupos interajam diretamente através de portais de comunicação, de dimensões e reinos mais elevados. E se você quiser mais informações sobre todo esse trabalho que é feito dos Pleiadianos com a equipe da Christine Day, que é embaixadora dos Pleiadianos aqui no Planeta Terra, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E se você sente no seu coração uma forte vontade de experimentar uma jornada inesquecível de três dias, através de uma conexão com seu corpo, sua alma e o planeta, eu convido você neste momento para conhecer um pouquinho da Conexão Gaia. Em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. É o momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento, bem-estar e muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você na Conexão Gaia. E se você quiser participar conosco, é só entrar em contato diretamente comigo. Gratidão do fundo do meu coração por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor, curta e compartilhe com seus amigos ou com as pessoas que você sente no seu coração. Porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E é dessa forma que nós conectamos mais almas afins. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. E lembre-se, deixe o seu comentário. É muito, muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Gratidão, um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.